Olá, pessoal! Aqui é o Professor Baroni. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, quero lembrar vocês para se inscreverem, compartilharem com os amigos e também deixarem os seus comentários aqui. Quem sabe o tema que vocês colocam aqui nos comentários pode ser o tema do próximo vídeo. Antes de mais nada, eu quero lembrar a todos vocês também que temos aqui disponível no link da descrição do vídeo algumas coisas que a Suno sempre prepara para vocês. Vamos lá, um tema relevante que vem chegando aqui para a gente com uma certa recorrência que é com relação aos fundos base 10. Então, o questionamento é, investir apenas em fundos base 10 é bom, é interessante, é uma boa? Então, veja, investir apenas em fundos base 10 é uma boa? Este é o ponto aqui que eu quero trazer para vocês. Antes de responder, antes de dar a minha opinião, eu quero dar alguns vários passos para trás. Lá atrás, há pouco mais de 10 anos atrás, os fundos imobiliários basicamente eram base 1.000. Sim, vários fundos que vocês conhecem hoje eram base 1.000. HGLG, HGRE e vários outros fundos eram base 1.000. Em um dado momento, eu diria ali entre 2010, 2012 e 2013, a gente percebeu que os fundos começaram a virar mais para a base 10. Então, vários fundos fizeram desdobramento das suas cotas, saindo ali da base 1.000 para a base 100. Tivemos também alguns movimentos pontuais bem interessantes também, que a história aqui nos faz relembrar o passado, que diz o seguinte, aqueles fundos que tinham base 1 também fizeram, só que o grupamento subindo para uma base maior. Porque o custo da escrituração das costas acabavam sendo muito alto para fazer a escrituração de fundos base 1 real. Então, percebeu-se no mercado, há cerca de 10, 12 anos atrás, que a base mais interessante seria a base 100. E a história foi se desenvolvendo nesse sentido. Eu diria que nos últimos 4, 5 anos, 4 anos, talvez pouco mais, pouco menos, a gente percebeu que alguns gestores começaram a entender que para se democratizar mais o acesso aos fundos imobiliários, principalmente para os investidores que recebem os seus rendimentos e acabam não conseguindo ter, os iniciantes principalmente, que acabam não conseguindo ainda ter a possibilidade de reinvestir na base 100, eles optaram por desdobrar mais uma vez para a base 10 ou aqueles fundos novos chegando ao mercado, já nascendo nos seus IPOs com base 10. Então, hoje, a gente vê um claro movimento de desdobramento de base 100 para base 10. Mas a gente não tem visto isso ainda em todos os fundos. A gente está vendo algumas questões pontuais, fundos novos e alguns fundos fazendo esse desdobramento para aumentar liquidez e para dar mais acesso, ser mais democrático. Mas aí voltamos à pergunta, investir apenas nos fundos base 10 é uma boa? Agora sim vou dar a minha opinião. Olha, pessoal, a partir do momento que você coloca este como principal parâmetro, eu não acredito que vai ser realmente uma estratégia definitiva para a sua carteira de investimentos. Porque nós temos diversos fundos que são base 100, que são excelentes. E a partir do momento que você opta exclusivamente para a base 10, de novo, exclusivamente para a base 10, você pode acabar ficando de fora de algumas excelentes alternativas de investimento. Então tem fundos de shoppings, por exemplo, que os principais deles ainda são base 100 e se você excluí-los da sua lista, você vai ter acesso a ativos talvez não tão bons quanto alguns da base 100. Não que sejam ruins. Então assim, ter uma carteira apenas base 10 é uma boa? Olha, pode ser uma boa, dependendo da estratégia que você montar e a composição do portfólio. Mas não será necessariamente a melhor decisão de investimentos em todos os setores. Então você tem alguns fundos de recebíveis, alguns fundos hedge funds, alguns fundos que têm realmente base 10 e que são boas alternativas. Mas você tem outras excelentes, que são até melhores do que essas base 10, que você ficaria de fora ao excluir esta questão do acesso entre 10 e 100 reais. Então eu queria dizer para vocês outro ponto que também faz vocês refletirem. Vários fundos que podem ter base 10 não são necessariamente bons. Então o que vai definir se um fundo é bom ou ruim não é a sua base. Você vai ter base 10 bons e ruins, você vai ter base 100 bons e ruins, e você vai ter até hoje ainda base 1.000 bons e ruins. Você vai ter que observar liquidez, você vai ter que observar a estrutura do portfólio desse fundo, a gestão, a capacidade dele gerar efeitos não recorrentes com gestão ativa. E isso não está ligado diretamente à base, está ligado diretamente à história do fundo. Então a base do fundo, ela dá mais acesso, ela é mais democrática, mas não quer dizer que você estará nas melhores alternativas de investimentos ao optar exclusivamente pela base 10. Então eu quero aqui deixar uma reflexão para vocês no sentido de que o mais importante é você compor um portfólio de fundos em que você se sinta confortável com a tese de investimentos, com a estrutura do fundo e não necessariamente a base. Mas Barone, como é que eu vou fazer? Porque eu não tenho ainda capital suficiente para investir em fundos base 100 ou quando eu recebo os dividendos fica muito distante de eu reinvestir e a base 10 acaba sendo mais fácil. A sugestão que eu te dou é talvez você compor um portfólio entre alguns fundos base 10 e alguns fundos base 100. Obviamente, entendendo que você está começando com pouco capital, talvez você vai ficar mais exposto aos bases 100, porque o peso é maior. E aí o que você pode fazer? Com os rendimentos você vai equilibrando, colocando o dinheiro dos reinvestimentos na base 10. Então por que não pensar nas duas alternativas? Tanto base 10 quanto base 100. Porque aí você vai ficar com fundos excelentes em seus respectivos setores e também fundos excelentes que também estão na base 10. Então dizer que investir apenas em fundo base 10, hoje não é, na minha visão, necessariamente a melhor estratégia de investimentos. Você pode ter uma boa carteira com base 10? Pode. Mas, invariavelmente, você ficará de fora de excelentes fundos que têm um histórico longo, que vieram até mesmo lá da base 1000, que já viraram base 100. Enfim, eu acho que você tem que considerar essa possibilidade de compor uma carteira que possa atender um aporte inicial e que depois, com os reinvestimentos, aí sim, pensando em um aporte inicial entre base 10 e base 100, e assim os reinvestimentos, que eu entendo não serão suficientes para comprar cotas na base 100, mas aí você pode direcionar para a base 10. E isso tudo passa, pessoal. À medida que você vai se aproximando dos fundos imobiliários, compondo o seu portfólio, trazendo recursos novos, novos aportes, vai ser um décimo terceiro, vai ser um bônus que você ganha da empresa que você trabalha, alguma coisa, algum serviço extra que você faça dentro da sua atividade profissional, tudo isso vai corroborando para você montar um portfólio. E vai chegar uma hora em que, não vou aqui cravar um valor específico, mas vai chegar uma hora em que essa discussão já vai não fazer mais parte da sua vida, porque o mais importante, de fato, é você estar próximo de fundos excelentes. E fundos excelentes, eles estarão na base 10, na base 100, na base 1000. Fundos ruins estarão na base 10, na base 100, na base 1000. O mais importante é você compor um portfólio que esteja mais aderente à sua tese de investimentos, tá bom? E que preserve a qualidade do seu portfólio ao longo da sua vida aí de acumulação financeira, tá? Então, espero ter ajudado. É um tema que tem voltado bastante agora nesses últimas semanas, nesses últimos meses, justamente porque alguns fundos estão buscando o desdobramento das suas cotas, trazendo mais, democratizando mais o acesso ao investidor. Agora, eu quero deixar aqui uma reflexão final. Eu acredito que a solução para isso vai ser equivalente ao que a gente vê em alguns ativos aí, que inclusive são negociados internacionalmente. É quando você também vai ter o fracionado da cota. Então, mesmo que você tenha uma cota base 100, você pode comprar uma fração dela. Então, é você passar a ter o mercado fracionado em fundos imobiliários. Eu acho que isso resolveria definitivamente esta questão. E aí você poderia ter 4,2 de uma cota e por aí vai. Você poderia ter... Esse assunto de base acabaria ficando completamente superado. E você poderia comprar frações de cotas de fundos imobiliários. E quem sabe um dia você vai ter, como eu disse, 1.231,54 cotas de um determinado fundo imobiliário. Você teria frações. Eu não sei se seria na segunda, na terceira, na quarta, na quinta casa decimal, mas você poderia ter frações. Em algum momento, isso operacionalmente pode acontecer. E a partir do momento que isso acontecer, superaria essa questão de democratizar definitivamente o acesso aos fundos imobiliários dentro do escopo do mercado brasileiro. Tá bom? Bom, como eu disse, é um tema que tem voltado cada vez mais a pauta do mercado aqui de fundos imobiliários. E eu me senti aqui à vontade de trazer a minha visão, a minha opinião para vocês com relação ao tema. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, mais uma vez peço. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E não deixe de observar aqui tudo o que está disponível, que a Suno coloca para vocês na descrição do vídeo. Tá bom? No mais, um grande abraço. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho